Muito bem, meus amigos, vamos seguir os nossos trabalhos de hoje falando sobre o mercado da NBA. Eu separei aqui algumas informações que saíram nesses últimos dias e irei comentar sobre elas com vocês. Antes, só peço para que você deixe seu like no vídeo, que é muito importante, ajuda demais no nosso engajamento. E se não for inscrito, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo, tá bom? Vamos lá, pessoal, vamos começar o vídeo falando sobre o Darius Garland, né? Existe aí uma possibilidade bem grande dele ser trocado do Cavaliers, segundo informações de vários insiders. Caso o Donovan Mitchell renove com o Cavs o que deve acontecer, o agente do Garland vai pedir para a diretoria buscar uma troca por ele, uma troca para ele. E aí um time que tem demonstrado interesse no Garland é o San Antonio Spurs. O Sam Amico reportou que caso o Garland fique disponível para a troca, o San Antonio, o Spurs, deve sim ir atrás dele. Bom, eu já cheguei a comentar que, na minha opinião, o Spurs seria um ótimo destino para o Garland. O time precisa demais de um armador que facilite a vida do Embi, que crie para ele. E o Garland tem características que podem ajudar muito o time nisso. Ele é um ótimo jogador operando no pick and roll. Ele é um cara que cria no mid-range, que tem ali uma bolinha de três. É um jogador bem inteligente, jovem, ótimo passador. Então, eu acho que ele encaixaria super bem nesse San Antonio. Eu acho que ele e o Embi formariam uma dupla bem boa. E o Spurs tem ativos para fazer essa troca acontecer. O time tem duas picks no top 10 desse próximo draft. Tem picks futuras também. Tem ali o Malak Braham, tem ali o Keldon Johnson, que podem ser usados como moedas de troca. Então, é uma troca super possível e que super faria sentido para o Spurs. Para o Cleveland também. Você trocar o Garland por um Keldon Johnson e uma first, uma first e duas de segunda rodada. Cara, eu acho que seria uma troca interessante também para o Cleveland. Acho que seria interessante. O Keldon seria um jogador bem interessante nesse time do Cavs. Claro que teria que buscar ali um armador para substituir o Garland. Mas, entendeu? Acho que faria sentido. Então, é uma troca que me agrada. Me agrada muito. Com certeza o Embi-Banama iria adorar ter o Garland armando o jogo para ele. E eu acho que o Garland gostaria de jogar em San Antônio, porque ele seria muito mais útil e teria muito mais liberdade para armar em San Antônio do que ele tem no Cleveland. No Cleveland, ele bate cabeça com o Donovan Mitchell. O Garland, ele não combina muito com o jogo do Mitchell. Essa é a verdade. Então, eu acho que seria uma troca boa para todo mundo. E, segundo o Sam Amico, pode sim acontecer. Vamos agora falar sobre o Detroit Pistons. O Pistons foi o pior time da NBA nessa última temporada. Acho que não existe nem discussão em relação a isso. E é óbvio que o time não quer passar a mesma vergonha nessa próxima temporada. E aí, para isso, o time deve buscar reforços. O Pistons tem um bom espaço no seu salary cap. Então, vai poder investir nessa agência livre. E, segundo o James L. Edwards, o Pistons já teria três alvos para a Free Agents. Esses alvos seriam o Malik Monk, o Nicholas Claxton e o Gary Harris. Esses três seriam os alvos do Pistons. Eu gosto desses três nomes. Tenho aí uma preferência ao Monk e ao Claxton. Os dois são mais jogadores do que o Gary Harris. Mas eu também acho que o Gary Harris, ele renderia, ele rende ainda, né? Muito bem como o Trendy. Então, são três caras que eu acho que ajudariam esse Pistons. E se eu fosse o Pistons, eu realmente iria atrás de um desses três. Talvez até de dois desses três. E aí, olhando para as necessidades do Pistons, talvez faça mais sentido pegar o Monk e o Gary Harris. Porque o Claxton é um pivô muito bom. Muito bom. Vai ser muito cobiçado. Muita gente vai querer o Claxton. Mas a rotação de garrafão do Pistons não é de toda ruim. Você tem ali um Durin, que é titular. É um cara que eu gosto como titular. Você tem o Azai Stewart, que joga tanto na 4 como na 5. E você tem o James Wiseman, que é o melhor pivô do mundo. Não, mas ele até que melhorou. Até que melhorou. Acho que para ser um backup, está de bom tamanho. Então, pelas necessidades, eu acho que o Pistons deveria ir mais atrás do Monk e do Gary Harris do que do Claxton. Claro, restringindo aí essas três opções que foram citadas pelo James L. Edwards. Óbvio que o time pode explorar outros jogadores, outras opções. Tem todo o mercado aí para explorar. Já se falou sobre Klay Thompson em Detroit, inclusive. Acho até que seria uma boa. Então, o time tem que se reforçar. E eu acho que esses três nomes são nomes muito bons. Eu focaria mais em Monk e Gary Harris. Mas se pegar o Claxton também, vai ser coisa linda. Vai ser coisa linda. Então, vamos ficar de olho nesses alvos aí do Pistons, nessa free agency. E para fechar, falar sobre o meu, o seu, o nosso Oklahoma City Thunder. O Thunder já está aí se preparando para o off-season. O Thunder promete ser um time bem ativo nessa off-season por conta do gigantesco capital de draft que o time tem. E o time também se tornou um destino bem atrativo. Porque o time jovem que bateu o semifinal de conferência nessa última temporada foi o líder do Oeste. Então, vai ter muito agente livre, vai ter muito jogador querendo jogar no Thunder. E o Thunder, obviamente, vai se aproveitar disso e vai buscar se reforçar. E aí, segundo o Darnell Mayberry, que é do The Athletic, o grande alvo do Thunder nesse momento seria o Patrick Williams do Chicago Bulls. O Patrick Williams, ele vai ser agente livre restrito nessa off-season. Ou seja, Chicago vai poder cobrir qualquer proposta que chegar para ele. Mas caso o Bulls não queira ficar com o Patrick Williams, caso o time não queira fazer aí o investimento para manter o jogador, o Thunder, segundo o Mayberry, estaria disposto a ir para cima dele por meio de uma Signet Trade usando algumas das suas Pixie Draft. E assim, cara, eu gosto do Patrick Williams. Eu acho ele um 3MD bem bom, bem bom mesmo. Só que o meu problema com o Patrick Williams é a questão das lesões. Nessa última temporada, ele só jogou 43 jogos. E na temporada 21-22, ele só jogou 17. Então, é um cara que tem aí um histórico de lesões. Então, isso é o que me pega nele. Eu não sei se valeria a pena gastar capital de draft num cara que pode acabar não jogando nos playoffs. Entendeu? Claro que todo jogador está suscetível a isso. Mas o Patrick Williams, ele tem aí uma predisposição maior a lesões, por conta do histórico dele. Então, o que me pega é a questão das lesões. Como jogador, eu acho ele um ótimo jogador. Bom 3MD, bom defensor, defende a 3, defende a 4, pode defender guards. Mas arremessa pra 3, eu acho que ele teria um encaixe muito bom nesse time do Thunder. Mas me pega a questão das lesões. Eu, talvez, se fosse o Sam Presti, focaria mais em nomes como Mikael Breeds, como Jordan Finney-Smith. Tem aí rumores dizendo que o Vanderbilt pode ficar disponível, seria o nome que eu gostaria pro Thunder. Então, eu focaria mais nesses caras. Só que o Vanderbilt também tem a questão das lesões. E aí, talvez, não fosse tão legal. Tem Bruce Brown. Então, eu focaria em jogadores um pouco mais confiáveis na questão física. O Markkinen, óbvio, seria uma ótima, mas eu tô achando que o Jazz não vai trocar o cara. Mas é isso, é isso. Então, é que eu pensei rapidamente na possibilidade do Darius Garland pra substituir o Josh Gidey. Mas eu acho que o Garland teria com o Shai o mesmo problema que tem com o Donovan Mitchell. Então, deixa quieto, deixa quieto. Não é uma boa, não é uma boa. Mas eu focaria mais nesses nomes. Mikael Breeds, Jordan Finney-Smith, do que no Patrick Williams. Mas se pegar o Patrick Williams, não vou achar um negócio ruim, não. Eu só vou ficar preocupado, como torcedor, né, com a questão das lesões. Mas, é isso. O Thunder tem interesse no cara. Bom, essas eram as informações que eu queria trazer pra vocês nesse vídeo. Quero saber a opinião de vocês. Garland em San Antônio, é uma boa? Faz sentido? Te agrada? Manda aí nos comentários. Comenta também sobre essa questão do Patrick Williams em Oklahoma. Sobre os alvos do Pistons também. Qual que é o seu alvo, desses alvos aí do Pistons? Qual que é o que mais te agrada, pensando na situação atual de Detroit? Manda aí que eu quero saber. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Manda aí pros seus amigos, compartilhe com seus amigos o vídeo. E é isso, né, rapaziada? Nos vemos mais tarde, com mais conteúdo. Grande abraço e tchau, tchau.